Música Os mototaxistas fizeram hoje uma manifestação para tentar esticar o prazo da licitação do serviço. As vésperas das eleições, os mototaxistas decidiram protestar. Eles saíram do Ministério Público do Estado e foram até a sede do governo. Apesar da reivindicação ser de competência da Prefeitura, eles querem que o prazo para a licitação seja prorrogado. O prazo foi muito pouco. A gente ficou de fora, a maioria ficou de fora. O prazo foi pouco demais. Mas, há duas semanas, a Prefeitura já havia anunciado a extensão do prazo. Ele foi esticado até março de 2015. Mesmo assim, os mototaxistas irregulares estão insatisfeitos. A gente está correndo atrás da prorrogação por mais dois anos, porque nós precisamos desse tempo para nós correr atrás de todos os documentos, das papeladas que é necessário. A licitação é para 3.303 permissionários. Nem metade das vagas foi preenchida. Então, o que a classe está querendo é o direito de continuar trabalhando, não parar as suas atividades para poder fazer a sua licitação. Cerca de 6 mil mototaxistas ainda trabalham na ilegalidade aqui em Manaus. O Tribunal Regional Eleitoral descartou uma fraude no sistema biométrico. 177 mil eleitores foram cadastrados no sistema de biometria em sete municípios da região metropolitana de Manaus. Deste total, o Tribunal Superior Eleitoral identificou apenas 19 casos de duplicidade de títulos. Na coleta da impressão digital, processo biométrico, isso ocorre e poderá ocorrer algumas vezes, mas nada absolutamente que possa se configurar como uma fraude. Nestes casos, vai ser mantido o primeiro registro e cancelado o segundo. O que valerá para ele é o primeiro título, porque entendemos que não houve nenhum tipo de má fé, então o segundo título é cancelado. Esse eleitor sequer será incomodado, portanto, no dia 5 de outubro, ele comparecerá à sua sessão eleitoral e votará normalmente. O Tribunal Regional Eleitoral voltou a reforçar nesta sexta-feira sobre o transporte coletivo gratuito no dia da eleição. São cerca de 1.400 ônibus disponíveis à população. As frotas irão funcionar como um dia da semana, porém, um plano foi elaborado para que não haja falhas, já que o número de usuários deve dobrar neste dia. Teremos mais 140 veículos que a nossa frota reserva, que estará na garagem, pronta para substituir qualquer veículo que possa dar alguma pane ou ter qualquer problema de operação. Portanto, vai ser uma operação normal e a gente espera prestar um serviço com qualidade nesse dia cívico, transportando todo mundo. A gratuidade vai funcionar das 4 da manhã até às 11 horas e 59 minutos de domingo. Vale dar somente para o sistema convencional de ônibus. O serviço alternativo e o serviço executivo não estão cobertos pela gratuidade. Portanto, haverá cobrança da tarifa nesses modais. Agora, 18 horas e 37 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com Amaral Augusto, que está no TRE. Amaral, é bom sempre a gente lembrar o que o eleitor pode levar no domingo, dia da votação. Pois é, Marcela, principalmente a convicção, o voto convicto. A gente fala isso porque também o eleitor pode vestir a camisa do seu candidato preferido. Isso pode acontecer. Ao momento de se dirigir à urna, o eleitor pode vestir a camisa, usar o bóton, o chapéu e até carregar uma bandeira. O que não pode, Marcela, e isso precisa ficar muito claro, ao eleitor é se manifestar. Aí sim, não pode, é crime eleitoral. Pode usar a camisa, o bóton, o chapéu e até a bandeira. Mas não pode se manifestar a favor do candidato dele. Nesse dia, se ele fizer isso, será considerada propaganda de boca de urna, é crime eleitoral e vai sim responder criminalmente por conta disso, Marcela. Agora vamos falar da cola, Marcela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já preparou a sua? Olha, está lá escritinho. Não sei se eu vou conseguir ler, viu? É, né? Bacana. Eu te perguntei isso porque eu vou dar uma dica para o nosso telespectador que acompanha o Jornal em Tempo nesse momento. Olha, no site do TSE, fácil de encontrar, tem essa colinha aqui, que ele vai e acessa lá, tse.org.br, imprime, recorta e já leva a cola dele, padronizada, se ele não quiser fazer referência a nenhum tipo de candidato, é muito fácil. www.tse.jus.br é o endereço do site que aparece aí na sua tela, você tem acesso a isso. Importante lembrar também, Marcela, que essa é a maior eleição da nossa história, da história democrática brasileira. São 140 milhões de eleitores esperados nessas eleições, em 530 mil urnas. Agora é interessante que os números vão além. Em 700 cidades a eleição já é no modo de identificação biométrica. Só aqui no estado do Amazonas, na nossa região metropolitana, 177 mil eleitores devem participar desse novo tipo de votação. Então, portanto, vamos às urnas, Marcela. Vamos sim, Amara. Eu adorei você falar aí da convicção. É convicção, é festa da democracia, mas tem que ter muita seriedade. Se você realmente puder escrever lá o número dos seus candidatos, principalmente tem uns que são 5 números, 5 dígitos, é o melhor que você faz. Bom, hoje você vai ver quais são os desafios do governador eleito, caso eleito, né, em Presidente Figueiredo, que hoje é um município que sobrevive só do turismo. Mas lá os eleitores querem investimentos em novas alternativas econômicas. Quem chega não se importa em andar quilômetros pela floresta. É muito bom, muito bom mesmo. A gente se sente relaxado, dá pra desestressar um pouco. As trilhas levam a lugares preservados com muitas quedas d'água. Não podia ser diferente. Presidente Figueiredo ficou conhecida mundialmente pelas suas belas cachoeiras. São mais de 150 como essa aqui, espalhadas pelo município. A altura delas varia de 3 a 30 metros e elas encantam quem visita o lugar. Elas atraem a maioria dos turistas que visitam a cidade. São mais de 100 mil visitantes por ano. Muitas cachoeiras ficam dentro de áreas protegidas. Mas o município tem outros atrativos. A Corredeira do Urubuí é um deles. É bonito. Muito bonito mesmo aqui. Por aqui, a base da economia é o turismo. Mas os comerciantes, principalmente os que trabalham nos restaurantes do Parque Urubuí, reclamam de poucos investimentos. Eu começo aqui e também devagar de cliente. Às vezes... Agora não, porque é verão e todo mundo procura as águas geladas. Mas tem época aqui que a gente sobrevive só do sábado e domingo. O clima de cidade pequena e focada nos atrativos naturais faz de Presidente Figueiredo um lugar bastante calmo. A cidade tem uma população de quase 32 mil habitantes. Gente que já percebeu a necessidade de novos investimentos. A infraestrutura é muito precária. Não tem treinamento nas posadas, não tem treinamento nos balneários. O que falta também é a questão da logística na cidade, organizar melhor. O município também precisa de novas alternativas econômicas para combater o desemprego. Eu sou um. Eu já rodei aqui para pegar um emprego, pelo menos de carteira assinada, que avulso não tem como. Não tente e roda. De todo jeito, é o jeito que tente ir para vicinal, para roça, trabalhar para ganhar dinheiro. Porque aqui mesmo só está dando corrida aqui. Além das reservas naturais, Presidente Figueiredo tem importantes reservas de minérios. Aqui se instalaram grandes empresas mineradoras. E o solo também é rico em matéria-prima para a construção civil. A cidade é um dos polos de mineração do Estado. Aqui funcionam 11 empresas entre mineradoras e pedreiras. O desafio do governador eleito vai ser conciliar a exploração mineral com a preservação ambiental. E fomentar a economia do município. Os rodes são bem aplicados no município. A gente precisa aproveitar melhor esses espaços para que a gente possa ter outras atividades. E que as pessoas não tenham que sair da zona rural para vir para a capital. Em Presidente Figueiredo, vivem também alguns povos indígenas, como o Isuai Miri e a Troari, que ocupam cerca de 30% do território do município. E também votam. No domingo, quase 17 mil eleitores, índios e não índios vão às urnas, escolher os representantes já com o método biométrico. Da biometria, nós conseguimos cadastrar 92% do eleitorado daquele momento. Então, foi bem satisfatório. Nós cumprimos a nossa meta. Quase todo mundo, então, vai votar. Quase todo mundo vai votar. A decisão nas urnas também pode mudar o povoado no meio da floresta. E olha, amanhã, sábado, o Jornal em Tempo é especial de eleição. Você vai ver aqui os locais de votação, a movimentação dos candidatos, todos os detalhes desse pleito histórico. Então, está combinado. A gente se encontra amanhã às 6h20 da noite. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho